YAHAH! Meus habilidades são top, né? 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 Mas saiba, que cria энdia e os atendimentos são top, né? A今 direção, que deixa ser um top Use habilidades são top! Cuidado, quem tiver remacho Que coisa horrível, essa sua amiga Que coisa horrível 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 Cuidado, sorrisinho Que coisa horrível Em todos esses anos nessa indústria vital Esta é a segunda vez que isso me acontece Em todos esses anos, nesta indústria vital, esta é a segunda vez que isso me acontece. Em todos esses anos, nesta indústria vital, esta é a terceira vez que isso me acontece. Ah, gravidade! Ah, gravidade! Ah! 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 Oh! Não, não, não! Velocidade da luz! Não, não, não! Você não é bário para mim!